O verde a perder de vista é o símbolo da esperança, prosperidade, trabalho, subsistência de milhares de famílias que dependem do campo para viver. Cada safra, cada colheita, cada gota de suor, o sinal mais evidente da importância de um trabalho nobre, mas pouco valorizado e que durante muito tempo beirou a escravidão. Para quem trabalha no corte da cana, ver o canavial assim, quase todo cortado, praticamente descampado, é ter a sensação de dever cumprido. Mas isso nem sempre foi assim. Até a década de 80, este cenário representava outra coisa. Era o sinal de que dias ruins estavam por vir. Quem viveu aquela época ainda tem guardado na memória. Após a colheita, chegava a entre safra e também a angústia. Na entre safra era difícil, certo? O desemprego era muito grande. O ritmo do trabalho, a regra do serviço, né? Era um pouco mais difícil. E só via trabalhar até de tarde, até de noite, para ganhar perrecadinha. Mas em 1986, as coisas começaram a mudar. Um marco? A segunda gestão do governador Miguel Arraes, que trazia a reboque diversas políticas públicas, como o Acordo do Campo, Chapéu de Palha e o Luz que Produz. Iniciativas voltadas para os homens e mulheres que viviam nas zonas rurais. Essa ação que Miguel Arraes fez foi algo determinante para mudar radicalmente a vida de muitos agricultores e assalariados que moravam aqui na região da Zona da Mata. Da mesma forma, chegar o desenvolvimento, como chegou a eletrificação rural no interior, lá em cima da serra, no cerrado, no bastio, em locais onde não se imaginava que chegaria a energia, chegou, com ela chegou o desenvolvimento, as pessoas tiveram mais acesso à informação, a bem de consumo. Se não fosse hoje, sem o Dr. Miguel Arraes, a luta sindical, praticamente as coisas estavam muito mais difíceis ainda, sem a lei do trabalhador, que foi deixada por o Dr. Miguel Arraes de Alencar. Para mostrar como tudo ocorreu na prática, nós viemos até este assentamento, que fica em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Aqui, conhecemos o Sr. Luiz. No alto dos seus 85 anos, é um dos moradores mais antigos do local. Pela casa, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Mas, para ter tudo isso funcionando, é necessário algo comum na vida de quem mora nas áreas urbanas, a energia elétrica. Com as iniciativas, o ex-governador Miguel Arraes, ganhou admiradores. A lembrança da vida passada que o trabalhador viveu naquele regime de escravidão e ele ter realmente sido o privô principal para tirar o trabalhador daquela realidade que era tão difícil. Era duas vidas. Antes a Arraes e depois a Arraes. Não foi só na área social que Arraes deixou um legado. A herança mais marcante foi transmitida no campo da política. O principal herdeiro, o neto Eduardo Henrique Ascioli Campos. Com um jeito de fazer política bem semelhante ao do avô, as comparações foram inevitáveis. Eduardo foi uma pessoa que logo se ligou ao meu avô, que foi uma pessoa muito próxima a ele, que trabalhou com ele desde os 15 anos e que a proximidade dele foi muito marcante. E acho que a grande alegria do mestre é quando o filho ou o neto se aproxima ou ultrapassa o pai ou o mestre. Eduardo era muito próximo dele e ele de Eduardo. Mas eu acho que Eduardo tinha uma vida, uma luz própria que com o semelhante o pai ele seria o líder que foi e destacado na sua geração. Eu acredito que não há ninguém com a dimensão que Eduardo deixou. Para quem conviveu com Arraes, a presença dele ainda é marcante, seja no jeito de fazer política ou nas pequenas atitudes. Um político com uma habilidade única de se comunicar com o povo, que sabia transitar por vários meios. Um homem à frente do seu tempo, definido por várias palavras. A vida de doutor Arraes foi construída em cima da verdade, no compromisso que ele tinha com a família, com o trabalho, com o Estado, com o país, com a democracia. Coerência e preocupação com a questão social. Com os mais desassistidos. Dignidade. Ou por nenhuma delas. Arraes e a luta de Arraes eram grandes demais para serem resumidos em uma palavra ou até em um livro ou serem propriedade de um partido ou de uma família. A luta de Arraes é propriedade do povo brasileiro. Simplesmente, Miguel Arraes. Repetindo as frases do poeta que ele gostava muito, Carlos Drummond de Andrade. Tenho duas mãos e o sentimento do mundo. A luta de Arraes é propriedade do mundo.